Receita de bolachinha de nata da Vaucruza. O melhor que está tendo. E os ingredientes são açúcar, 4 ovos caipira com restinho de bosta, nata, 1 pitada de sal, 1 colher de bicarbonato de amoníaco, farinha de trigo e 2 xícaras de leite. Começa quebrando os oiudos e joga dentro do trem. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? A cagada da galinha. Joga o sal, 15 colheres de açúcar, 4 colheres de nata. Esse trem custouça isso. Joga as duas xícaras de leite e deixa o trem bater. Bota o bicarbonato de amoníaco na gamela e bota o trem por cima. Agora vai misturando o bicarbonato demoníaco. Que isso? Que demoníaco do sal? Não, fala essas coisas não. Aqui em casa nós é tudo crente. Não fala essas coisas aqui dentro de casa não. Põe o neto para jogar a farinha de trigo. Quanto tem que botar? O tanto que eu quiser. Ignorando você. Tá muito, não dá não? Não dá não. Você não sabe nada não, eu que sei. Vai mexendo e jogando o trem aí, a farinha de trigo. Deixa eu mexer um pouquinho? Não deixa não. Ah, vai ser essa mão de bombazinha. Depois que ela fica bonita assim ó, igual eu, vai enrolando e fazendo uma trança. Do jeito que você quiser fazer, você faz. Olha o que ele vem cá, você vê o que o Gustavo fez. Pelo amor de Deus. Esses netos meus, tô precisando de oração. Olha que pai assado, que bobeira. Coloca no forno por 40 minutos a 80 graus. Depois de assado, você passa manteiga e joga no açúcar refinado com canela. Cuidado com a diabetes viu, marmota. Até aqui. Tchau.